Sabe aquela frase? Se cada um fizer a sua parte, a gente pode viver num mundo melhor? Então, dá pra começar agora! Vamos fazer a nossa parte juntos? A ONU criou a Agenda 2030. São 17 objetivos pra um futuro melhor. Um mundo sem desigualdade, onde todos tenham uma vida pacífica e livre da violência. Em que o progresso não prejudique o nosso planeta nem a nós mesmos. Parece um sonho distante, né? Mas nós da TVTEM acreditamos nele. E convidamos você pra fazer parte. Porque o mundo melhor, parte de você. A ONU criou a Agenda 2030.